Eu não chego, eu não falo, eu tô aqui na mara folia Olha a morena, que eu achei da morena Oi Ai, tá gostando da dinâmica? Tá lindo Tá desde cedo aqui? Não, cheguei em 4 horas, por aí Pegou a oroa cantando ainda? Oi? Pegou a oroa cantando ainda? Poruá, pegou ele cantando ainda? Peguei, claro, showzado Representa, como sempre Solteira Solteira? Carnavral, né? Porra, depois do carnaval a gente vê como é que fica Resolve, né? No carnaval, sábado foi meu aniversário Parabéns, atrasada Obrigada Não dá, então tem que aproveitar Qual é o Instagram que quer deixar a tua roupa? Talita Seixa Vai rebolar, Natanita, vai? Não? Vai, vai, tá rebolar Oi Oi É isso, Natanita tá presente Jogando pra lua Obrigado pela entrevista, tá? Joga pra lua, que é sucesso Obrigado